Oi pessoal, finalmente comprei meu notebook novo. Estava esperando muito tempo para comprar. Surgiu uma promoção muito boa e eu fui lá e comprei. 12 vezes sem juros. Ótima promoção. Eu vou mandar uma conferida no notebook. Aqui está meu notebook novo. Ele é muito bonito, olha. Eu gostei muito dele. Ele não tem a tela de vidro como o outro tinha. Eu acho melhor que dando aquele reflexo onde tu senta que tu se aparece na tela em vez de aparecer o filme. Não tem gravador de CD e DVD. Ele tem processador Intel, 4GB de memória e o HD dele é 500GB. Ele é da marca Ser Aspire 3. Ele é muito bom, gostei. Esse é rápido, não é lento que nem o outro. O outro também, coitado, estava velho. Esse é muito rápido. Esse foi um vídeo rápido para mostrar o meu notebook novo.